Baby Passo a Passo, uma loja super completa, onde você encontra tamanhos desde o prematuro até 6 aninhos de idade. E olha, se você quer aí fazer o kit coordenado, de repente com a caminha do irmãozinho ou então com a caminha da babá, é possível só você fazer encomenda, eles fazem um lençolzinho, fazem um edredom. A linha Meia Estação Inverno já chegou, tem muita coisa bonita. E elas compras acima de 100 reais, eles fazem pra você em 4 vezes no cheque ou no seu cartão Visa ou Credicard. É muito simples vir aqui, tem 3 ou 4 estacionamentos ao redor da loja, se você vier de metrô, se você vier de carona. Aliás, deixa eu te falar da carona, tem uma carona muito legal pra você que vem da Estação Tiradentes do Metrô ou da Estação Luz de Trem. Dá uma ligada aqui, procura saber o horário, porque tem carona pra você. Moda íntima, moda gestante também à sua disposição, venha conferir porque sempre tem muita novidade. Eu sei que você procura sempre preços legais e aqui você já sabe que encontra com toda essa facilidade de pagamento e de como chegar. Gente, é vir aqui comprar bastante. Vamos lá, 3,90. Sai o casaco em moletinho, com o toquinho, a minha estação, eu tenho todas as numeração. A calcinha com o botãozinho tá saindo a 4,90. Legal de trocar o nenê, ele não passa frio, não é mesmo? Com certeza. O macacão em moletinho está saindo a 5,90. E o plush? E o plush está saindo a 7,90. Tem várias cores pra você, casaquinhos de lã feito à mão, várias cores. Olha cada acabamento lindo, muita coisa legal. Ali em inverno, olha que docinho. Tem muitos macacões pra você, um de cada cor, super diferente. Os conjuntinhos pra criança mais velha, que é até 6 aninhos de idade. Isso mesmo. Não é mesmo? Tem matura até 6 anos. E nós dividimos o pagamento em 4, vezes sem juros. Sem juros, gente. Olha a saída de maternidade, que transado, que diferente isso aqui. Com sapatinho, tem a manta aqui atrás, gente. Um mimo. Você encontra a moda de shopping aqui na Passo a Passo. Portanto, venha pra cá com toda essa forma de pagamento. Eles te esperam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30. Sábado, das 8h às 17h. General Flores, 164. E o telefone pra gente. 2206175. Aqui, o quarto do nenê fica muito mais bonito. Obrigado. Obrigado.